Vamos conhecer a colorida família Baby Shark Rosa, vermelho, verde, amarelo, laranja, azul e roxo Baby Shark, baby shark, baby shark, baby shark Eu sou rosa Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Mamãe Shark Mamãe Shark Mamãe Shark Mamãe Shark Eu sou vermelho Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Papai Shark Papai Shark Papai Shark Eu sou verde Vamos nadar Vamos nadar Vamos nadar Esquerda, direita Irmão Shark Irmão Shark Irmão Shark Irmão Shark Eu sou amarelo Chuta bola Chuta bola Chuta bola Chuta bola Chuta bola Irmão Shark Irmão Shark Irmão Shark Irmão Shark Laranja Solveu Tira o Cira a Tira Selve Tira Selve Tira Selve Tira Selve Tira Selve Tira Selve Vovó Shark Eu sou roxo Quero um doce Quero um doce Quero um doce Quero um doce Vovô Shark Vovô Shark Eu sou azul Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar O dia todo Roça Vermelho Verde Amarelo Laranja Roxo Azul Tchutututu A hihahaha A hihahaha A hihahaha Ei mãe, podemos brincar de vinhá com os pequenos? Claro, Ed, vamos brincar Mais vamos fazer os sons do celeiro E os bebês poderão adivinhar os animais Isso vai ser muito, muito legal Bebês estão prontos? Sim, sim! Vamos brincar de adivinhar Aqui mesmo na fazenda Os sons de adivinhação que vem Vindo do celeiro Adivinhem qual animal que é Vocês sabem pelo som Qua, quac, 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 quac Qua, quac, 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 quac Ah, eu sei! É um pato! Você acertou! Vamos todos cantar e andar feito pato Qua, quac, 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 quac Qua, quac, quac, quac Vamos brincar de adivinhar Aqui mesmo na fazenda Os sons de adivinhação que vem Vindo do celeiro Adivinhem qual animal é Vocês sabem pelo som Mamamam mo, mamam mo Mamam mo Uma vaca! Você acertou! Vamos cantar e andar feito mamata Mamam mo Mamam Mo Mamam mo Vamos brincar de adivinhar Aqui mesmo na fazenda Os sons de adivinha são que vêm Vindo do celeiro Adivinhem qual o animal é Vocês sabem pelo som É o som de uma ovelha Sim, é isso mesmo Vamos cantar e andar feito uma ovelha Vamos brincar de adivinhar Aqui mesmo na fazenda Os sons de adivinha são que vêm Vindo do celeiro Adivinhem qual o animal é Vocês sabem pelo som É um porco! Você acertou! Você super acertou! Vamos todos cantar e andar feito um porco! Ai, 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 ai... Vamos brincar de adivinhar Aqui mesmo na fazenda Os sons de adivinha são que vêm Vindo do celeiro Adivinha qual animal que é, vocês sabem pelo som Nei, 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 nei Ai, eu sei, é um cavalo Oh, você acertou! Vamos todos cantar e andar feito um cavalo Nei, 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 nei Um, dois, três, quatro, cinco Tinham cinco na cama e o menorzinho disse Rolando, rolando e eles rolaram e um caiu Um, dois, três, quatro Tinham quatro na cama e o menorzinho disse Rolando, rolando e eles rolaram e um caiu Um, dois, três, duas, quatro, cinco Tinham três na cama e o menorzinho disse Rolando, rolando e eles rolaram e um caiu Um, dois, um, dois, tinham dois na cama e o menorzinho disse Rolando, rolando, e eles rolaram e um caiu Um, 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 tinha um na cama e o menorzinho disse Boa noite! Vamos brincar de caça ao tesouro do ovo Ótima ideia, Mark! Adoro esse jogo, vamos brincar! Caça nos ovos que são dez Ache um ovo e faça de novo Nesses ovos tem surpresa Pode abrir e ter seu prêmio Vem que achou dois ovos, um e dois Bem aqui, perto do sapato Pode abri-lo, surpresa, uma bola Já foram dois, vamos achar os outros Um e dois Já achou os ovos, três e quatro Atrás da porta da cozinha Pode abri-lo, surpresa, uma avião Já foram quatro, vamos aos outros Um, dois, três e quatro Caça nos ovos que são dez Ache um ovo e faça de novo Cara achou os ovos, cinco e seis Perto do tambor e das baquetas Pode abri-lo, surpresa, carrinhos Já foram seis, ganhou duas estrelas Um, dois, três, quatro, cinco e seis Vem que achou mais ovos, sete e oito Lá na cama, muito bem Pode abri-lo, surpresa, doce Já foram oito, vamos de novo Um, dois, três, quatro, cinco, seis Seis, sete e oito Caça nos ovos que são dez Ache os ovos, olha de novo O Junior achou os ovos, nove e dez Do lado da caneta do bebê Pode abri-lo, tchutchu, um trem Já foram dez, acabou o jogo Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete, oito, nove e dez Em cada ovo, uma surpresa Muito bem, pegue seu presente Parabéns! Tem muitas formas diferentes de se desenhar Uhul, vamos desenhar Formas aqui, formas ali Em todo lugar Formas aqui, formas ali Em todo lugar Essa é a primeira forma, pessoal É um círculo O que é um círculo? Círculos têm zero lados Pode vê-los, não se engane Ao desenhar, irá ver Eles têm forma de pirulito Fazer círculos é bem legal Muito legal Muito legal Essa é outra forma, pessoal É um quadrado O que é um quadrado? Quadrados têm lados iguais Pode vê-los, não se engane Ao desenhar, irá ver Eles parecem um biscoito Fazer quadrados é bem legal Muito legal Muito legal Essa é outra forma, pessoal É um triângulo O que é um triângulo? Triângulos têm três lados Pode vê-los, não se engane Ao desenhar, irá ver Como árvore de Natal Fazer triângulos é bem legal Muito legal Muito legal Muito legal Essa é outra forma, pessoal É um retângulo Retângulos têm quatro lados Dois curtinhos, dois grandões Ao desenhar, irá ver Eles parecem uma TV Fazer retângulos é bem legal Muito legal Muito legal Muito legal Essa é outra forma, pessoal É oval O que é oval? Oval tem zero lados Círculos esmagados Não se engane Ao desenhar, irá ver Ovos são ovais e fazer ovais é bem legal Muito legal Muito legal Tem mais uma forma, pessoal É uma estrela O que é uma estrela? Estrela tem muitos lados Pode vê-los, não se engane Ao desenhar irá ver Cinco lados bem pontudos Fazer estrelas é bem legal Muito legal Muito legal Formas aqui, formas ali Em todo lugar Olha aqui, olha ali Em todo lugar É hora de mostrar e dizer, Bom Paris Todos prontos? Pronta! Pronto! Pronto! Pronta! Todas as coisas que vemos todos os dias São fáceis de achar e fáceis de dizer Mas será que você sabe soletrar? De ser em alta voz e se divertir É hora de mostrar Vamos soletrar! A é formação A é formação B é bóxia, livros G é de cooking, cozinhar G é de duck, pato F de elephant F é de food Food, comida G é, deixa eu ver Gus que é ganso H de hat, chapéu I é pra ice cream, sorvete J tá, isso é juice Suco! É hora de mostrar Vamos soletrar Eu gosto Uuuh, são muitas letras Quase acabando, pessoal Vocês de casa Umbrella, guarda-chuva Violin, violino Wind, vento Xilophone, gilofone Yellow, amarelo Z pra ele é todo listrado Mais uma vez Todas as coisas que vemos todos os dias São fáceis de achar E fáceis de dizer Mas será que você sabe soletrar? E ser em alta voz E se divertir É hora de mostrar Vamos soletrar É, você aprendeu Agora sabe soletrar É, muito bom Ok, pessoal Quem quer vegetais gostosos Para o jantar? Eu aceito Eu quero O que foi, pessoal? Vocês não gostam de vegetais? São tão saudáveis e saborosos Vegetais Sim, por favor Vegetais são demais Saudáveis Vegetais gostosos Coloque no meu prato Vegetais Quero mais Tantos pra provar Vegetais são bons demais Deixa eu te dizer porquê Como uma cenoura É tão gostosa Crocante e laranja Os coelhos adoram E nós também Além de serem saudáveis Sou mesmo Batatas são agradáveis Batatas são ótimas Um vegetal que todos amam Pode ser amassado Ou cozido Ou tipo batata frita Gostoso Vegetais Sim, por favor Vegetais são demais Saudáveis 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 gostosos E uma pequena E uma pequena Arvorezinha Toma mini árvore Vegetais Sim, por favor Vegetais são demais Saudáveis gostosos Coloque no meu prato Experimente uma ervilha Só uma É gostoso e redondinho Coma 11 e eles vão rolar Coma um feijão engraçado Bola como uma bola Tomate Eu adoro São suculentos Sim Bonito e vermelho Redondo como sua cabeça Alguns dizem que é uma fruta Eu sou uma fruta Vegetais Sim, por favor Vegetais são demais Gostosos Saudáveis Coloque no meu prato Experimente o milho Milho doce É amarelo Como o sol Dá pra comer Direto na espiga É muito divertido Gostoso Vegetais Sim, por favor Vegetais são demais Gostosos Saudáveis Coloque no meu prato Viu? Os vegetais são os melhores Muito bom O recreio acabou, crianças Brincar lá fora foi muito divertido hoje Esperem, crianças Antes de voltarmos à aula É muito importante lavar as mãos Mas por quê? Deixe-me dizer Lave, lave suas mãos Limpe a sujeira Sempre as deixe bem limpinhas Cheirosas e sequinhas Quando for brincar lá fora Você não pode esquecer Os gêmeos estão por toda parte Mesmo que não os possamos ver Eles gostam de se esconder É por isso que limpamos E quando nós entramos Sempre lavamos as mãos Lave, lave suas mãos Limpem a sujeira Sempre as deixe bem limpinhas Cheirosas e sequinhas Sabão, água, bolhas E lave, sabão, água, bolhas E lave Quando recolhemos o lixo Ou coisas do chão Devemos lavar as mãos E lavar mais uma vez Quando terminarmos de usar O banheiro Não devemos esquecer Não devemos esquecer De lavar as mãos também Estarão pronto em breve Não esqueçam de se lavar Quando chegar da escola E depois de sair do ônibus Por favor, não esqueça Os gêmeos estão por todo lado Podemos adoecer Se não prestarmos atenção Esses germes são nojentos Então sempre lave as mãos Lave, lave suas mãos Limpe a sujeira Sempre as deixe bem limpinhas Cheirosas e sequinhas Sabão, água, bolhas E lave Sabão, água, bolhas E lave Se nos divertimos Com nosso cachorrinho Lembre-se que ele pode estar Bem sujinho Se usarmos nossas mãos Pra pintar e pra colar Então é melhor lavar Antes de comer ou jantar Lave, lave suas mãos Limpe a sujeira Sempre as deixe bem limpinhas Cheirosas e sequinhas Sabão, água, bolhas E lave Sabão, água, bolhas E lave O jantar está pronto Ótimo, eu tô morrendo de fome E nossas mãos nunca estiveram mais limpas Ei, cadê todo mundo? Papai dedo, papai dedo Cadê você? Estou aqui, estou aqui Como está você? Papai dedo, papai dedo O que você faz? Lava o carro, lava o carro É o que eu faço Mamãe dedo, mamãe dedo Cadê você? Estou aqui, estou aqui Como está você? Mamãe dedo, mamãe dedo O que você faz? Um lanchinho, um lanchinho É o que eu faço Irmão dedo, irmão dedo Cadê você? Estou aqui, estou aqui Como está você? Irmão dedo, irmão dedo O que você faz? Construindo, construindo É o que eu faço Irmão dedo, irmão dedo Cadê você? Estou aqui, estou aqui Como está você? Irmão dedo, irmão dedo O que você faz? Toco o piano O piano é o que eu faço Bebê dedo, bebê dedo Cadê você? Estou aqui, estou aqui Como está você? Bebê dedo, bebê dedo O que você faz? Dê um abraço Um abraço É o que eu faço Um abraço Um abraço É o que eu faço Amamos você O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale Ai, oh, italy, oh O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale Ai, oh, italy, oh O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale Ai, oh, italy, oh O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale Ai, oh, italy, oh O fazendeiro no vale O fazendeiro alimentou os porcos O fazendeiro alimentou os porcos Ai, ho, itali, ho O fazendeiro alimentou os porcos O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale Ai, ho, itali, ho O fazendeiro no vale O fazendeiro tozo a ovelha O fazendeiro tozo a ovelha Ai-ho, ui-chi-mi O fazendeiro tozo a ovelha O fazendeiro no vale Ai-ho, ui-chi-mi O fazendeiro no vale O fazendeiro limpou o celeiro O fazendeiro limpou o celeiro Ai, ho, Itali, ho O fazendeiro limpou o celeiro O fazendeiro no vale O fazendeiro no vale Ai, ho, Itali, ho O fazendeiro no vale Eba! Seu McDonald tinha uma fazenda, ia, 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 ó E na fazenda tinha uma vaca, ia, 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 ó Com um mumu aqui e um mumu ali Um mumu aqui e um mumu ali Seu McDonald tinha uma fazenda, ia, 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 ó Seu McDonald tinha uma fazenda, ia, 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 ó E na fazenda ele tinha um porco, ia, 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 ó Com um oink oink aqui e um oink oink ali Oink oink aqui e oink oink ali Seu McDonald tinha uma fazenda, ia, 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 ó É sim! Seu McDonald tinha uma fazenda, ia, 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 ó E na fazenda ele tinha um cavalo, ia, 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 ó Com um nem aqui e um nem ali Nem, nem aqui e um nem, nem ali Seu McDonald tinha uma fazenda, ia, 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 ó Seu McDonald tinha uma fazenda, ia, 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 ó E na fazenda tinha uma galinha, ia, ia, ó Com um oink aqui e um oink ali Oink aqui e oink ali Seu McDonald tinha uma fazenda, ia, 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 ó Seu McDonald tinha uma fazenda, ia, 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 ó E na fazenda tinha um pato, ia, ia, ó Com um oink aqui e um oink ali Oink aqui e oink ali Seu McDonald tinha uma fazenda, ia, 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 ó I, A, I, A, O Bem-vindo ao zoológico Bem-vindo ao zoológico Vamos achar os animais Diversão pra todos nós Bem-vindo ao zoológico Bem-vindo ao zoológico Zoológico O som que eles fazem Pequeninos e grandões Grandões Eu quero animação total Todo mundo alto astral Aqui está o macaco O macaco é muito louco 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 Bem-vindo ao zoológico Bem-vindo ao zoológico Vamos achar os animais Diversão pra todos nós É assim! Eu quero animação total Todo mundo alto astral Aqui está o elefante O elefante é maior que uma casa Mas ele ainda tem medo Ele ainda tem medo de um rato pequenino Bem-vindo ao zoológico Bem-vindo ao zoológico Vamos achar os animais Vamos achar os animais Diversão pra todos nós Sim! 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 São dinossauros São dinossauros felizes E você não quer falar comigo A house palestrar Ai gente estão vendo Porque somos sinos, sim somos sinos, somos sinos do mundo Somos famintos dinossauros procurando por comida Mastigando, mastigando tudo o que é bom Somos famintos dinossauros procurando por comida Mastigando, mastigando tudo o que é bom Porque somos cheiros Sim, somos cheiros Somos cheiros Sou um sedento dinossauro procurando por um chá E pequenos dinossauros têm um para mim Somos sedentos dinossauros, bebendo um chá Um cookie pra você e um cookie pra mim Sou um dinossauro feliz dançando ao sol Eu danço o dia inteiro e me divirto de montão Somos dinossauros felizes dançando ao sol Eu dançamos o dia inteiro e nos divertimos de montão Porque somos cheiros Sim, somos cheiros Somos cheiros Do mundo Ai, 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 ai Eu fiz um dodói O que foi, Johnny? Mostra o seu dodói Machuquei a minha mão Eu chorei e gritei Não se preocupe, querido Nós vamos te curar Querido pequeno Johnny Você é corajoso Isso dói, isso dói Isso dói muito Não se preocupe, querido Eu vou te curar Vamos deixar sua mão Boa de novo Você se sente melhor, Johnny? Melhor, melhor, sim O total já sumiu Que ótimo, Johnny Agora vai brincar Aui, aui, aui Eu fiz um dodói O que foi, Johnny? Mostra o seu dodói Eu machuquei meu joelho Eu chorei e gritei Não se preocupe, querido Eu vou te curar Querido pequeno Johnny Você é corajoso Isso dói, isso dói Isso dói, dói muito Não se preocupe, querido Eu vou te curar Vamos deixar seu joelho Como um novo Como você se sente agora, amigão? Melhor, melhor, sim O total já sumiu Que ótimo, Johnny Agora vai brincar Aui, aui, aui Eu fiz um dodói O que foi, Johnny? Mostra o seu dodói Eu machuquei minha mão Eu chorei e gritei Não se preocupe, amigo Nós vamos te curar Querido amigo Johnny Você é corajoso Isso dói, isso dói Isso dói muito Não se preocupe, amigo Eu vou te curar Vamos deixar sua mão Boa de novo Você tá melhor, Johnny Melhor, melhor, sim O total já sumiu Que ótimo, Johnny Agora vamos brincar Agora vamos brincar Inseto, inseto Inseto, inseto Louco, brudento Inseto Rasteja lá no teto Embaixo do tapete Inseto, inseto, inseto Louco, brudento Inseto Por tudo do teto Embaixo do tapete Eles fazem it, 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 it Na minha pele Pele, pele Comeu it, it, it Não chegue perto Inseto Inseto, inseto, inseto Grande bebê, inseto Rasteja aqui, rasteja ali Embaixo da cadeira Inseto, inseto, inseto Grande bebê, inseto Rasteja em todo lugar Embaixo da cadeira Me faz pular, pular, pular Saiu do chão, chão, chão Deixa eu pular, pular, pular Ali tem mais Inseto, inseto, inseto Pequenino, inseto Pula em cima e embaixo Faz um som bizarro Inseto, inseto, inseto Pequenino, inseto Pula em todo lugar E faz um som bizarro Faz espirrar, espirrar, espirrar A ti, a ti Por favor, por favor, por favor A ti, a ti Vai embora Vai embora Vai embora A ti, a ti A ti Pode ficar Inseto, inseto, inseto Louco, brudento, inseto Rasteja lá no teto E embaixo do tapete Inseto, inseto, inseto Inseto, inseto Louco, brudento, inseto Por todo o teto E embaixo do tapete Umomat Z refugee Bum A ti, a ti E embaixo do tapete Pou O que que a mamãe nos ensinou? ontem. ABC? Não. Tava a ovelha negra? Não, querida. Eu disse que não devemos fazer enquanto comemos. Brincar com a comida. Muito bem, Johnny. Precisamos mastigar a comida. Vamos brincar de mastiga, mastiga, mastiga enquanto comemos. Temos pratos, garfos, colheres em minha comida. Hoje à tarde eu vou cantar pra vocês. Mastigar sua comida direitinho. Mastigar sua comida, mastigar direitinho. Mastigue, triture, é o que se faz. Fazer uma pastinha, o seu papá. Morda pedacinhos, isso mesmo. Nada muito grande, então mastigue. Mordida pequena, menino Johnny. Mastigue, 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 pra engolir. Mastiga sua comida, mastiga direitinho. Mastigue, triture, é o que se faz. Mordida pequeno assim. Mastiga sua comida, mastiga, Direitinho Mastigue, triture É o que se faz Fazer uma passinha O seu papá E aí, que tal um jogo de esconde-esconde? Boa ideia, papai Vamos ver quão rápidos conseguem nos achar Cadê o papai? Cadê o papai? Onde se escondeu? Cadê o papai? Cadê o papai? Vamos encontrar Esconde, esconde Esconde, esconde Você me achou E eu vejo você Esconde, esconde Esconde, esconde Vamos brincar de esconde, esconde Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Onde se escondeu? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Vamos encontrar Esconde, esconde Esconde, esconde Você me achou Esconde, esconde Esconde, esconde Amamos brincar de esconde, esconde Cadê, irmã? Cadê, irmã? Onde se escondeu? Cadê, irmã? Cadê, irmã? Vamos encontrar Esconde, esconde! Esconde, esconde! Você me achou, eu vejo você Esconde, esconde! Oh, esconde, esconde! Amamos brincar de esconde, esconde! Agora a gente se esconde! Ok, podem ir! Bebezinhos, bebezinhos, onde se esconderão? Bebezinhos, bebezinhos, vamos te achar! Esconde, esconde! Esconde, esconde! Você nos achou, nós vemos vocês Esconde, esconde! Esconde, esconde! Você me ama e eu amo você Pessoal, vamos dançar! Todos juntos, esticando os braços Isso mesmo! Esticando os braços Tchutuá, 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 tchutuá Chuchuá, 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 chuchu Mexa os quadris, bata os pés. Todo mundo esticando os braços. Bata palmas, vamos girar. Mexa os quadris, bata os pés. A gente feita o pato. Todo mundo esticando os braços. Bata palmas, vamos girar. Mexa os quadris, bata os pés. A gente feita o pato, agora caia. Tchutuá, 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 tchutuá. Tchutuá, 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 t Mentindo? Não, papai! Abra a boca! Ha, ha, ha! Ei, galera! Podem olhar o Johnny para mim? Claro! Vai ser fácil! Johnny, Johnny, sim, Wendy! Quebrou os bonecos, não, Wendy! Está mentindo, não, Wendy! Mostre o boneco, he, he, he! Johnny, Johnny, sim, Nicole! Está pulando, não, Nicole! Está mentindo, não, Nicole! Tenho certeza! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Johnny, Johnny, sim, irmão! Desenhou na parede, não, irmão! Está mentindo, não! Irmão, me mostre suas mãos! Ha, ha, ha! Johnny, Johnny, sim, Wendy! Está dormindo, não, Wendy! Está mentindo, não, Nicole! Arraigio, dormir! Não, não, não! Caramba! Ah, ha, ha, ha! A Ponte de Londres A Ponte de Londres Está certo, Mark Mas é claro que não é uma ponte de verdade Ah não! A ponte caiu! A Ponte de Londres Já caiu Já caiu Já caiu A Ponte de Londres Já caiu Queridos bebês A Ponte de Londres Está construindo 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 A Ponte de Londres Está construindo Lindos bebês Nós vamos construir com blocos Com os blocos Com os blocos Nós vamos construir com blocos Com os blocos Com os blocos Nós vamos construir com blocos Espertos bebês Vamos construir de novo A Ponte de Londres Vamos construir 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 A Ponte de Londres Vamos construir Queridos bebês Acho que a Ponte de Londres Acho que a Ponte está pronta, pessoal Sim! Está firme A Ponte de Londres Está firme Está firme Está firme A Ponte de Londres Está firme Queridos bebês O que você diz agora, Johnny? Obrigada a todos Obrigado! Obrigado! Eu acho que é hora dos pequenos irem dormir Sim, concordo É pequeninos Vamos dormir Estão cansados Vamos dormir Vamos dormir Ou vamos sonhar Sim, nós vamos dormir Não, não, não Dormir, não Não, não, não Dormir, não Só queremos Brincar, brincar, brincar Dormir, não Hoje, não Ok, eu vou tentar Ei, pequeninos Vamos dormir Traga uns brinquedos Para dormir Sua bonequinha E o urso Teddy Todos eles Todos eles Vão dormir Não, não, não Dormir, não Não, não, não Dormir, não Nós queremos Correr, correr, correr Dormir, não Não é legal Ei, mamãe e papai Deixa isso com a gente Ei, pequeninos Vamos dormir Pegue o cãozinho Vamos dormir O cãozinho vai se aconchegar É tão legal Vamos dormir Sim, sim, sim Sim, sim Sim, dormir Todo mundo vai dormir Vamos fazer como você Sim, sim, sim Dormir, é legal Obrigada por nos levar em uma viagem de estudo, professora Isso é incrível Bem, isso depende Vocês lembram que aprendemos na aula sobre dizer sim a ideias novas e emocionantes? Ah, sim Então, quer saber como dançar? Sim, sim, sim Quer visitar a França? Sim, sim, sim Quer andar de bicicleta? Sim, sim, sim Quer fazer uma caminhada? Sim, sim Muito divertido! Sim Vamos construir na árvore? Sim, sim, sim Vamos dar comida ao rato? Sim, sim, sim Vamos dar uma voltinha? Sim, sim, sim Vamos todos dar as mãos? Sim, sim Dizer que sim a algo novo Dizer que sim é muito legal Dizer que sim é o melhor Soletre S e M Sim Sim pra positividade Sim pra crianças como nós Sim a tudo o que vemos Sim a ser livre Sim Isso é incrível Dizer sim me faz sentir feliz Vamos patinar no gelo? Sim, sim, sim Seja sempre bem legal Sim, sim, sim Vamos plantar uma árvore? Sim, sim, sim Quer uma xícara de chá? Sim, sim Que tal fazermos uma arte? Sim, sim, sim Pacear em uma balsa? Sim, sim, sim E se fizermos um bolinho? Sim, sim, sim Ou olharmos pra essa cobra? Sim, sim Sim é o melhor Soletre S e M Sim Sim pra positividade Sim pra crianças como nós Sim a tudo o que vemos Sim a ser livre Sim Bem, já que vocês adoram dizer que sim Vamos tentar realizar o máximo possível de aventuras Sim Você quer escrever um poema? Sim, sim, sim Antes de irmos para casa? Sim, sim, sim Quer brincar com o Yoyo? Sim, sim, sim E uma foto engraçada? Sim, sim Dizer que sim é algo novo Dizer que sim é muito legal Dizer que sim é o melhor Soletre S e M Sim Sim pra positividade Sim pra crianças como nós Sim a tudo o que vemos Sim a ser livre Sim 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 Tchau, tchau.